Escutem atentamente, o elego riverino está cansado, premido pelas circunstâncias. Amanhã à noite, Copa Nordeste, River e Fortaleza aqui em casa. Sábado à noite, disputa o título do primeiro turno contra a PIX na cidade de Modelo. Não há tempo para curar lesões, não há tempo para descansar o plantel. Se eu, o técnico, pediria ao presidente riverino a primazia do estadual. Porque contra o Fortaleza, embora ganhando, o river terá que verificar o resultado daqui e comprometê-lo com outros resultados, como manda o regulamento da Copa Nordeste. É difícil, é difícil. E aí, e oi.